A gente vê um pouquinho de mapeamento, tá? Então, vamos lá. Então, a aula 2, né, é a parte sobre conhecer os padrões de qualidade e os principais parâmetros, tá? Então, na aula anterior, né, a gente viu que as ações humanas vão interferir na qualidade da água, né? Sempre para negativo, tá? Vai piorar com a poluição e a contaminação. Então, para você verificar a qualidade das águas, você precisa mensurar de alguma forma, né? Então, tudo na vida você precisa ter unidade de medida, né? Então, peso, altura, né, a área, tudo a gente tem que ter uma unidade de medida para poder mensurar, para poder quantificar, né? E qual a qualidade d'água não é diferente. A gente vai ter dezenas de parâmetros, cada parâmetro quer dizer alguma coisa, né? Tem um significado, só que os parâmetros vão ter unidades, né? Uma escala, tá? E desses parâmetros, a gente vai ver que quando você junta os parâmetros, você vai ter os indicadores, né? O que são indicadores? Indicadores são fórmulas que usam os parâmetros como variáveis, tá? E aí você vai ter um indicador ou um índice, tá? Então, o que acontece? Lembra que eu falei? Os parâmetros liminológicos. O que são os parâmetros liminológicos? São os parâmetros físicos, químicos e biológicos, tá? Então, o que acontece? A gente vai ver que o Brasil tem uma rede de monitoramento de águas superficiais, tá? Em torno de 5 mil postos de monitoramento. E essa coleta da amostra da água, ela vai ser levada para um laboratório. E aí você vai fazer um ensaio, né? Um ensaio para verificar o parâmetro que você está coletando, né? Cada ensaio, ele é padronizado, inclusive com padronização mundial, internacional, e também são normatizados, tá? E eles têm que atender a legislação, tanto a legislação ambiental nacional, como a legislação internacional. A gente fala que os ensaios, eles são normatizados, tá? São padronizados. Eles seguem uma rígida normatização, regulamentação, tá? Para serem feitos com padronização. Então, o que eu falo? Os resultados dos testes, dos ensaios, eles são atendidos por meio de análises laboratoriais que são normatizados, tá? Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Você precisa coletar a amostra da água regularmente, ou seja, com uma frequência. Imagina eu coletar hoje e daqui a 10 anos eu vou fazer uma outra coleta. Ou, por exemplo, coletar tudo no período chuvoso ou no período de inverno e nunca mais coletar durante 4 anos. Você tem que ter uma regularidade, uma frequência. Por quê? Eu tenho essa frequência, eu vou ter uma série histórica. E essa série histórica eu vou poder analisar ela e vou poder ver como que a bacia hidrográfica está se comportando. Então, é muito importante você ter essa regularidade, tá? Essa regularidade. Qual que é o problema? Pelo fato do país ser um país carente, com falta de infraestrutura, muitas bacias hidrográficas, elas não têm postos de monitoramento. Então, o que acontece? Você carece de informações. Muitas vezes o pesquisador, ele precisa, ele mesmo, ir para campo e fazer a coleta da água no rio ou num reservatório. O problema é que isso gera custo, né? Você tem que ir para campo, alugar um veículo. Às vezes você tem que ter toda a instrumentação de laboratório e isso é caro. Então, o que mais gasta mesmo é o combustível, é o deslocamento diário. Então, o que acontece? Na região sudeste-sul, a gente tem até uma infraestrutura de pontos relativamente boa, assim, confiável. Só que tem muitos lugares que não têm. Eu falei isso na aula passada. Então, às vezes o pesquisador precisa fazer, por exemplo, um, quer estudar uma bacia, ele não consegue, porque ele não tem dado. Então, muitas coisas no Brasil, na área acadêmica, não são feitas por causa da que não existem dados disponíveis. Então, deixa de ser, deixa de ser, de se produzir ciência, porque não existem dados disponíveis. Aí, a parte de coleta de dados que ele tem que fornecer é o governo, só que não fornece. Então, é o próprio pesquisador que ele fica, como pode dizer, vendido. Ele não consegue produzir. Então, o que acontece? Os resultados do monitoramento, eles vão, como eu falei, quando você tem essa série de dados, né, esse histórico, você consegue ver como a bacia está se comportando, tá? E aí você consegue correlacionar, relacionar, associar esses parâmetros de água com outros indicadores. Isso, inclusive, eu fiz na minha dissertação de mestrado, eu posso mostrar para vocês depois, como exemplo. Então, aqui, ó, um dos diversos parâmetros da água é a dureza, né? Então, a dureza, ela é medida, a unidade de vida dela é miligramas por litro, ou seja, massa por volume. A dureza, ela está relacionada com sais contidos nela, né, os bicarbonatos, tá? Então, é um exemplo de parâmetro, dureza. Então, aqui a gente tem um mapa para 2001, né, no mundo inteiro, indicando os pontos também. Aqui, ó, a gente tem pontos, né, claro, aqui está simplificado, mas a gente pode ver que quanto mais escuro o ponto, mais dura é a água, né, maior é a dureza dela. E, curiosamente, nesse mapa não existe nenhum ponto no Brasil, só tem um ponto aqui na região norte, tá? Divisa com o outro país aqui da América Central, mas não tem. Então, a gente pode ver que os pontos claros, baixa dureza, os pontos altos, os pontos escuros, alta dureza, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, quando você, essa questão de você colocar os pontos no mapa, é chamado de espacialização, né, mapeamento. Quando você faz a espacialização dos pontos, você consegue interpretar com mais facilidade a dinâmica da bacia, tá? E, especialmente, quando você começa a adicionar camadas, você começa a ter, por exemplo, por exemplo, você pode colocar os pontos aqui, e aí você usa, por exemplo, a camada do uso do solo. Aí, na hora, você vai ver que certos parâmetros vão ser mais altos em áreas urbanas do que em áreas rurais, áreas de vegetação. Por quê? Porque é a influência do homem que está despejando o efluente, né, nos rios. Então, altera a qualidade da água. Todavia, tem parâmetros que não vão depender tanto da influência do homem, mas podem depender, por exemplo, de características físicas, como, por exemplo, a declividade do terreno, o tipo do solo, o tipo do aquífero. Então, se você cruza a camada dos pontos, né, de um parâmetro com outras camadas físicas, né, você consegue também fazer outras deduções, tá? Então, a gente fala, né, que a qualidade da água, ela vai mudar ao longo do tempo, tanto naturalmente, que vai ter aquele reequilíbrio, ela vai voltar ao seu estado original, a diluição, a depuração, tá? Só que com o homem, ele vai ter esse desequilíbrio, tá? Então, o homem é a principal causa da alteração da qualidade da água, né? Quando a gente fala, a alteração é a contaminação e a poluição. Então, quando você faz análise espacial dos parâmetros da água, é muito importante você saber a origem de onde está vindo esses efluentes, né? Existe um recurso em geografia que é chamado mapa de quênia, ou mapa de calor, né? Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Ele é um recurso que a gente usa, um recurso visual, pra mostrar onde os pontos estão mais aglomerados. Onde os pontos estão mais aglomerados quer dizer que ali tem uma forte incidência daquela ocorrência, daquele fenômeno, tá? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, só pra vocês verem, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Essa minha mente. Deixa eu ver se eu não vou achar. Só um momentinho aqui, só pra mim. Aqui, ó. Esse mapa é interessante. Ó. O que é o mapa de quênia? Ou mapa de calor? Você vai ter pontos, certo? E aí você vai, a gente chama de interpolar esses pontos. Você vai criar manchas. E quanto mais próximos os pontos vão estar, mais vermelho, mais quente a cor fica. Então, você visualmente, você bate o olho, você sabe onde estão aglomerados os pontos. E onde tem essa aglomeração é onde tem maior probabilidade de ocorrer determinado evento, né? Então, por exemplo, nesse slide aqui, nesse mapa aqui, incidências de acidentes. Então, você pode ver, por exemplo, aqui são os distritos do bairro, né? Tá com cara de ser Paraná. Então, aqui, ó, no Paraná, é o Rio Grande do Sul, um dos dois. Então, nesse estado aqui, ó, a gente vê onde está mais aglomerado os acidentes. No centro da cidade, tá vendo? Aqui, ó, porque os pontos estão mais aglomerados, tá? Então, outro exemplo, ó. Deixa eu ver se eu acho outro exemplo aqui. Olha só. Mapa de quênia, tá vendo? Aqui, ó, é o mapa de quênia falando sobre migração. Então, a gente pode ver que quem mora nas periferias, que moram no interior, eles tendem a migrar para o centro para trabalhar. Então, é onde fica mais aglomerado o roxo, né? Então, isso quer dizer mapa de quênia. Em saneamento, a gente usa o quê muito, por exemplo, na Sabesp? A gente usa muito vazamento. Então, você vai ter vários pontinhos e aí você roda o mapa de quênia. Onde fica mais vermelho, é lá que você, é lá que tem a, é, quanto mais próximos os vazamentos, melhor para atuar, né? Porque, imagina que você tem uma equipe, você tem que consertar o vazamento. Você vai consertar vazamento aonde? Onde estão os pontos isolados? Onde os pontos estão próximos, né? Você vai economizar tempo. Então, você já ataca onde os pontos estão mais próximos. Então, com o mapa de quênia, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue também usar para o parâmetro, para o parâmetro da água. Porque, se, por exemplo, se você tem aqui, por exemplo, uma incidência muito grande de indústrias ou de, por exemplo, comunidades, aí você pode ver que ali é uma área potencial de contaminação. É uma área potencial para poluição. Então, esse recurso de mapa de calor, mapa de quênia, ele é muito usado na área de ambiental, na gestão ambiental, para você poder fazer essas análises, tá? Então, aqui um exemplo, né? É, por exemplo, quando você vai trabalhar com metais pesados. Então, por exemplo, se você tem vários pontos de alto índice de metal pesado ao longo do rio, provavelmente ali, imagina que você tem a seguinte situação, ó. Vamos imaginar aqui, você tem um rio passando aqui, certo? Tudo bem? Aqui é a nascente dele. E aqui o rio, ele desaga em outro rio maior, tá? Imagina que você tem aqui, por exemplo, ó, um ponto de monitoramento aqui, um outro ponto de monitoramento aqui, e um ponto de monitoramento aqui na fausinha. Imagina que você está analisando, por exemplo, índices de metais pesados. Eu não sei exatamente qual que é o índice, mas vamos supor que vai de 0 a 100. A gente sabe que quanto maior esse número, maior a quantidade de metais pesados. Por exemplo, se aqui, por exemplo, der um valor, por exemplo, de 0 a 100, vai de 30. Aqui tem um valor, por exemplo, de 60. E aqui tem um valor, por exemplo, de 90. O que a gente pode deduzir? A gente pode deduzir o quê? Onde estaria, provavelmente, a fonte de poluição, né? A maior fonte de poluição de metais pesados. Estaria em qual trecho? Entre a nascente e o primeiro ponto? Entre o primeiro ponto e o segundo ponto? Ou entre o segundo ponto e o terceiro ponto? É só você olhar o número. Então, por aqui, provavelmente teria a maior incidência de ingustes. Ou a maior incidência de ligações clandestinas de esgoto. Por quê? Porque está na cara, né? 60 e 90. E provavelmente aqui, se você jogasse o mapa de uso do solo, provavelmente essa área aqui seria uma área urbana. E aqui seria o quê? Uma área mais rural, né? Ou com mais vegetação. Então, área de mata fechada. Então, o que acontece? Pelo indicador, você já consegue associar se tem interferência humana ou não. Porque se não tivesse interferência humana, os valores aqui seriam mais ou menos parecidos. Por exemplo, 30 a 40, de 30 a 50. Não ia ter tanta diferença. Agora, quando você sobe de 30 para 90, alguma coisa está acontecendo. Ele fala, um exemplo que pode lutar como é feito esse mapeamento é a identificação de metais pesados. Caso eles sejam encontrados na água, pode supor que provavelmente alguma atividade metalúrgica está sendo desenvolvida próximo ao ponto amostrado. Então, existe uma técnica que é chamada técnica do tracer, ou do traçador, que é o quê? Você vai fazer o quê? Você vai pegar um corante, tá certo? E aí você vai jogar esse corante em um determinado local. Certo? Se esse corante, ele chegar no ponto que você quer com aquela cor, quer dizer o quê? Quer dizer que a fonte polidora está por ali, não tem uma derivação. Então, a gente usa isso muito na companhia. Por quê? Às vezes o cara reclama que ele está com vazamento na casa do... Está com vazamento. O que a gente faz? A gente chega na casa do cara, despede o corante e dá descarga. Aí a gente vai lá na rua e abre aquele tampão, o tampão do posto de visita. Se a tubulação do cara estiver com vazamento, teoricamente a gente não vai conseguir enxergar o corante na saída, passando ali pelo tubo. Por quê? Porque o corante está indo por algum lugar. Agora, se a gente despede o corante no vaso sanitário e o corante sai ali na rua e a gente consegue enxergar, quer dizer que não tem vazamento. Por quê? Porque o corante passou por inteiro ali, ele não se diluiu ao longo da tubulação da rede. Isso é chamado de traça ou traçador. É quando você quer saber o caminhamento e se tem algum vazamento, alguma derivação no caminho. Aí, como eu falei, existe todos os parâmetros da água, tanto físico, químico e biológico, eles vão estar nesse pinuma. O que quer dizer o quê? Programa de água das Nações Unidas para o meio ambiente, denominado Sistema de Monitoramento Ambiental Global, que é o GENES. Global Environment Monitor System, em inglês. Então, lá vai estar cadastrado todos os padrões químicos e físicos, físicos e biológicos, inclusive para cada país. Então, por exemplo, para países emergentes, subdesenvolvidos, o critério de qualidade tende a ser mais baixo do que em países desenvolvidos, como na Europa. Por quê? Porque lá, o nível de concentração é maior e a rede de monitoramento é mais vasta. Então, os critérios são mais rígidos. O monitoramento da qualidade de água no Brasil é realizado por vários órgãos estaduais. Aqui em São Paulo, na CETESB e pelo DAE, Departamento de Água e Esgoto. E aí a gente entra no IKEA, que é o famoso Índice de Qualidade da Água. O Índice de Qualidade da Água foi criado nos anos 70 pela NSF, que é a National Sanitation Foundation, que é a Fundação Nacional de Saneamento. e aqui no Brasil ele foi adotado em 1975, tanto pela SAVESP como pela CETESB, que é a companhia de tecnologia e saneamento ambiental. E aí, ao longo do tempo, esse IPA foi adotado por outras companhias, como a Sanepar no Paraná, Copagem em Minas Gerais, a Embasa, na Bahia. Cada estado foi adotando o IPA. E hoje ele é o Índice de Qualidade mais usado no país. Ele é o mais conhecido na área de gestão ambiental e meio ambiente. O IPA, ele é simples. Por que ele é muito usado? Porque ele é fácil de você entender. Ele não é, por exemplo, miligrama por litro ou o PETA, já quer 6,7. Ele é intuitivo. Você bate o olho nele e você vê que a baixa qualidade é ruim e que a alta qualidade é boa. Simples assim. Então, ele é fácil de se trabalhar. Quando você vai explicar para uma pessoa que é leiga, ela entende fácil, porque é intuitivo. A alta é bom, a baixa é ruim. Por isso que ele é muito usado, pela facilidade de entendimento dele. O IPA, ele fala aqui, ele também é aplicado para avaliar a qualidade de água bruta em abastecimento público. Então, o IPA é muito usado antes da água ser tratada. ou seja, é entre o manancial e a ETA, na estação de tratamento de água. Ele é usado na ETA. Para a água tratada, o IPA não serve. Por quê? Porque aí a água vai receber a... vai ter o tratamento químico, vai ser aplicado outros componentes químicos que vão alterar os componentes originais do IPA. Então, é o que a gente fala da água em estado bruto, né? A água não tratada. Do jeito que ela sai da... do jeito que ela chega antes da ETA, e aí o IPA é representado por essas cores. Cor roxa é péssima, vai até 19. Ruim, que é vermelho, vai de 19 a 36. Regular, vai de 36 a 51. Amarelo. Boa, até o verde, 51 a 79. E ótima, que é de 39 a 100. Eu não coloquei aqui, mas eu vou passar para vocês aqui, eu vou ler. Na verdade, eu vou... eu vou replicar, né? Deixa eu só abrir aqui. Sobre... aqui, só um momentinho, que eu vou... Tem uma descrição que a CETEG usa, mais ou menos, ela classifica a água de acordo com o IPA. É bem interessante. Deixa eu... Deixa eu só abrir aqui só um momentinho. Então, eu vou ler para vocês aqui, por exemplo, o IPA... Eu acho que eu vou até mostrar aqui na internet. Tem aqui, tem um relatório de qualidade das águas superficiais da CETEG. a CETEG, ela emite um relatório de qualidade das águas interiores, águas superficiais, rio, repreza e lagoas. Todo ano. E aí, nesse relatório, é um relatório com calhamação, parece uma lista telefônica, quem é novo nem vai saber que é a lista telefônica, né? Aqui, todo ano é lançado. Então, aqui, você vem no relatório, ele vai mostrar para você a qualidade das águas interiores. Então, ele vai mostrar aqui todos os parâmetros da rede de monitoramento que tem no estado de São Paulo. Você vê? Olha que interessante. Pontos de monitoramento. Então, esses são os postos de monitoramento em São Paulo. Está vendo aí? Eu não sei exatamente quantos tem, mas deve ter em torno de 300, 400. Então, olha só, na região metropolitana, onde os postos vão estar mais aglomerados? Nas regiões metropolitanas. Aqui é a região metropolitana de São Paulo, aqui é a região metropolitana de Jundiaí, Sorocaba. Está vendo aqui? Ele dá o código do posto. Está vendo aqui? Do posto de monitoramento. Então, aqui é a região de Sorocaba. Está vendo? O soro de Sorocaba. Aqui, a região metropolitana. E aqui, Jundiaí. E aí, você vai ter alguns postos. Olha o Rio Tietê. Ao longo do Rio Tietê, tem vários postos de monitoramento. Eu, quando fiz o meu trabalho, eu fiz aqui, na região do Rio Cotia. Então, qual que é a ideia? Aqui, nesse relatório, ela vai mostrar o resultado dos parâmetros. Olha que interessante. Aqui, deixa eu ver se eu consigo virar. Está vendo aqui? Ele dá o resultado dos parâmetros por bacia hidrográfica, mas tem um, tem um, uma lista com os pontos. Aí, ele fala os indicadores que ela usa. Aqui é a bacia hidrográfica, mas tem aqui, deixa eu ver, deixa eu rodar aqui. se a gente ver, aqui estamos anexos. Aqui, ela fala aqui dos agrotóxicos, não sabemos que os agrotóxicos foram de agricultura, então, é um relatório bem, bem completo, fala sobre, sobre a qualidade das águas. Mas, o que eu quero mostrar para vocês são as tabelas que mostram todos os parâmetros. deixa eu ver se está aqui. Não vai estar aqui, não. Então, não está no relatório, está nos anexos, está vendo? Olha, tem uma infinidade de anexos aqui, está vendo? Tem vários, 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 aqui, relação de variáveis por ponto, vamos ver se está aqui. Aqui, achei. está vendo aqui, município, está vendo aqui, sistema hídrico, a base biográfica, ponto, está vendo aqui, é sempre quatro letras e cinco números. E aqui, você vai ter aqui, os parâmetros físicos, químicos e biológicos. Está vendo aqui? E aí, aqui nessa tabela, ele está falando a quantidade de amostras que foram feitas no ponto. Então, por exemplo, no ponto, vamos pegar aqui um ponto. Deixa eu ver se consigo pegar um ponto que foi isso. Aqui, Cogé, aqui em Cotia. No posto Cogé, é o posto do reservatório das Grades, é uma repreva. Ali, para a chuva, quantas vezes foi captada durante um ano, em 2019? Foram feitos seis colegas. Por exemplo, você pode ver que tem pontos, nem todos os pontos pegam todos os parâmetros. Tem pontos que não pegam todos os parâmetros. Por exemplo, alumínio. Quantas colegas foram feitas de alumínio ao longo do ano? Quatro. Então, aqui, PH. Olha o PH aqui. PH, geralmente, está em seis, porque é a cada dois meses, ou onze, quase todos os meses. Então, aqui você tem as quantidades, mas não é nessa tabela que vai mostrar os valores mesmo. Eu quero os valores dos resultados. Então, aqui, índice, ó, resultados, vamos ver se esse é o apêndice B, índice de qualidade das águas. Está vendo? Aqui ele fala a classificação do IPA, e aqui ele vai mostrar também outros indicadores. Índice de borneabilidade, que tem a ver com a qualidade da água para fim de recriação, natação, para você usar barcos, lanchas, para recriação, para navegar. Aí tem esse índice de toxicidade, né, sedimento. Ó, não é aqui. Então, vamos voltar, eu acho que está aqui, está no apêndice J, resultado do monitoramento. Aqui, ó, aqui, pessoal. Então, está vendo? Aqui a gente tem os, os, parâmetros. Está vendo? Então, por exemplo, qual que é o rio? Por exemplo, no rio, vamos pegar um rio Tietê aqui. Aqui, ó, no rio Tietê. Ó, está vendo? Tietê, ó. Então, tem 3, 4, 5, 6, ao longo do rio Tietê tem 8 pontos, né? Então, está aqui, ó, aqui é a média, está vendo? A média de 2019, tá? Então, ele fala, por exemplo, quanto que deu a condutividade no ponto Tietê 2050? 88. Turbidez, né, que tem a ver com a, com a, se a água está turva ou não, 7,4. Nitrogênio, está vendo? Oxigênio dissolvido. A gente vai ver cada um desses. Então, aqui a gente consegue, é, a gente consegue verificar o comportamento, tá? O problema é que muitos estados não têm isso, né? Não tem. Então, o pesquisador que mora, por exemplo, lá na Bahia, ou mora no Amazonas, ele não consegue pesquisar porque não tem esses dados. Ele tem que ir para campo coletar. Isso daí aumenta muito o custo, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar os postos de monitoramento, vocês sabem onde entrar. É o relatório de qualidade da CTEI, tá? Ó, aqui ele mostra tudo, todos os parâmetros, cadernozinho, com níquel, metais, tem dezenas de, 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 dezenas de parâmetros. E tem o IKEA, né? Olha que legal. Tabela do IKEA para os 437 pontos da rede básica do CTEI. Então, o estado de São Paulo tem, existem 437 pontos. Aqui ele mostra o IKEA por mês, tá vendo? É sempre coletado no mês, parte, fevereiro, abril, junho, agosto, outubro. Tá vendo? Então você pode ver aqui, por exemplo, verde é rio preservado, não tem flanço. Olha que lixo aqui, córrego do pontilhão, 13, 20, tá vendo? Então, tem dejeto, tem esboto girando aqui. Então, pela própria cor você sabe, né? Azulzinho é o melhor, melhor situação. 83, o Pará e Buna. Vamos pegar o Rio Tietê, coitado do Rio Tietê. Coitado do Rio Tietê. Ó. Tá vendo? O Rio Tietê, onde que ele vai ser, onde, tá vendo que tá verde? Na cara, você bate o olho que é na nascente dele, perto ali de Salesópolis, que é limpo, onde o Rio nasce. Mas ali, na medida que o Rio vai pro interior, né? Olha a qualidade da água, coitado. No máximo que tem, tem um regular aqui, 37, tudo entre ruim e péssimo, vermelho e roxo. Tá? Então, aqui a gente tem também o histórico do Ikea. Tá? Olha que legal. Certo? Então, voltando, esse é o Ikea, né? O Ikea é pra água bruta. Só que tem também o IAP, que é o índice de água, índice de qualidade da água bruta para abastecimento público, que é o IAP. É um outro, é um outro indicador, só que esse é pra água tratada, tá? Ele segue o grupo de Ikea. Mas o mais comum é o Ikea. Então, aqui, a gente tem um plano de 2001 em gráfico que fala o seguinte, ó. Em 2001, no Brasil inteiro, em 2001 existiam 2 mil pontos, né? Coincidência, né? Em 2001 existiam 2 mil pontos, no Brasil inteiro. Só que, nas áreas urbanas que são, no Brasil, só 148 pontos. Então, em 20 anos, é, mais que duplicou, né? Atualmente, a gente tem 5 mil pontos, né? No Brasil inteiro. Então, a gente tem aí, ah, desculpa, 2011, mapa, ó, distribuição do Ikea do Brasil. A gente pode ver que na região norte, ó, tem pouco, onde mais tem, sul, sudeste. Tá? Ele fala, que em 2011, 70%, 76% das águas do Brasil inteiro era de uma qualidade boa. 6% uma qualidade ótima, né? 1% qualidade ruim, 6% regular e 11% péssima, né? Desculpa, o preto é o péssimo. Então, 6% é ótimo, né? 76% é boa. Então, isso no Brasil inteiro, beleza. Mas quando você analisa só as áreas urbanas, né? Onde tem as grandes cidades, aí já complica, né? O cenário piora, né? Olha só, 1 terço, 30%, né? 1 terço regular, e 1 terço ruim. 24% péssimo. Aqui, ó. E só 2% ótimo. Então, em áreas urbanas, a qualidade, obviamente, vai cair muito, né? E aí, ó, o IqA, ele vai ser composto por 9 parâmetros. Eu vou explicar rapidamente aqui, ó. pH, oxigênio do seu ouvido, DBO, que a gente chama, que é a demanda bioquímica do oxigênio, os coliformes secais, nitrogênio total, fósforo total, resíduos totais ou sólidos totais, e turbidez, né? E aí, você vai ter alguns parâmetros que vão avaliar a presença de substâncias tóxicas. Esses testes, por exemplo, testes de mutagenicidade, potencial de formação de trilometanos, né? Que são metais pesados, cadmium, cadmium, chumbo, cromo, mercúrio e nitro, né? Que são metais pesados. E também parâmetros que vão afetar a qualidade organoléptica da água. Isso tem a ver com os micro-organismos, né? Os metais que afetam os micro-organismos. Fenóis, ferro, manganês, alumínio, cobre e zinco. E aí, a gente também tem, lembra que eu falei ontem, quando você tem muito nitrogênio, né? Ou fósforo na água, o que acontece? As aulas crescem muito, né? Aí, ou seja, a água, aí é por aquele aspecto verde, né? Então, a eutrofização, o que é a eutrofização? A eutrofização, ela é medida pelo IET, que é o índice de estado trófico. Trófico. Deixa eu até, vou colocar sigo aqui, né? Que é o IET. Tá? IET. Então, o IET, ele vai classificar os corpos em diferentes níveis de trofia. nível de fósforo e nitrogênio. Isso quer dizer que ele avalia a qualidade de água quanto ao enriquecimento de nutrientes. Nutrientes, aqui você lê fósforo e nitrogênio. E a sua relação com o crescimento de água, águas, e o aumento de macrófilos. A ocorrência de eutrofização permite classificar os lagos de acordo com a sua intensidade, conforme mostra a tabela a seguir. Então, você vai ter aqui, ó. você vai ter o IET que ele vai de 0 a 100, né? Então, a pior situação é o hiperutrófico. Quando tem muita água, né? O fósforo, o fósforo, ó. Olha o valor dele, ó. Um rio que tem fósforo acima de 640 microgramas por litro, ele é classificado como hiperutrófico, né? Quanto maior, obviamente, quanto mais água você vai ter, maior a produção de clorofilo, né? E você pode ver aqui também, na medida que vai ter mais eutrofização da água, mais clorofila vai ter, porque mais vegetação aquática vai ter, tá? E aí você tem aqui, ó, uma descrição que fala o seguinte, ó. Quando o IET, né, em relação ao fósforo, ele tem 47, são classificados como ultraligotróficos. Corpos de águas limpos, de produtividade muito baixa das águas e concentrações insignificantes de nutrientes, que não ocorretam prejuízo, né, o ideal. Aí de 47 a 52, IET é oligotrófico, ou seja, vai ter um pouco de produção de nutrientes, as águas vão produzir, mas não é tanto, né, não compromete a vida aquática do rio. Aí quando você tem de 52 a 59, é o mesotrófico, né? Corpo de água de produtividade intermediária das águas, com possíveis implicações sobre a qualidade da água, mas ainda assim em nível aceitável. É do regular para o crítico, né? Aí do 59 para o 63, aí complica, né, que é o estado eutrófico. Corpo de água de alta produtividade, em relação às plantões naturais das águas, com redução da transparência, ou seja, ficar mais verde, né, mais verde, em geral, afetado por atividades antrópicas, principalmente pelo esgoto. Aí, ó, de 63 a 67, você tem o super eutrófico, que é a alta produtividade das águas, água muito verde, né, espessa, e também o quê? Aí você já começa a ter comprometimento, a vida aquática começa a morrer, né? E a pior situação é quando é acima de 67, que é o hiper eutrófico, né? Você tem uma produção muito alta de água, de alga, consumindo oxigênio, né, gerando muito nutriente, e vai acontecer o quê? Aí é a pior situação, tudo vai... Geralmente, essa situação de 67 é quando tem combinação de indústria com agricultura, né, que a gente chama de água industrial. É tanto os pesticidas quanto os efeitos industriais. Aí a gente vai ver rapidamente aqui os parâmetros da água, né? Você vai ter o oxigênio dissolvido, que ele fala aqui, que provém da dissolução do oxigênio atmosférico, né, natural ou artificial. Aí ele fala aqui, o nível de disponibilidade do oxigênio na água vai depender do balanço entre a quantidade consumida de bactéria para oxidar a matéria orgânica, e a quantidade produzida no próprio corpo de água, por meio de organismos de fotossíntese, né? Então, o ideal é quanto mais oxigênio, né, maior vai ser, maior tem que ser a vida quátrica. Se o balanço do nível de oxigênio permanecer negativo por tempo prolongado, o corpo de água pode tornar-se anaeróbico, ou seja, ausência de oxigênio. Aí vai começar a ter mau cheiro, crescimento de bactéria, inclusive também, aí os peixes começam a morrer, né? Então, ele fala aqui que o OV é um dos principais parâmetros de caracterização da poluição de água, tá? Então, ele fala aqui, ó, que a solubilidade do oxigênio dissolvido em nível do mar, quando tem nível do mar a temperatura de 20 graus, vai ter uma média aí de 9,2 miligramas por litro, tá? E o oxigênio, ele faz parte do IqA. Todos os parâmetros que eu vou descrever aqui fazem parte do IqA, são os nove parâmetros. Primeiro é o oxigênio dissolvido, depois vai ter o DBO, que é a demanda bioquímica do oxigênio. Representa a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica presente na água. O DBO seria o inverso do oxigênio. Quanto maior o oxigênio dissolvido, menor o DBO. Ou seja, tem pouco oxigênio para muita vida aquática, né? Para muito ser vivo. Então, a demanda diminui. Então, a gente fala que tem o DBO 520, né? Que é o mais usado. Que é a quantidade de oxigênio consumido durante cinco dias numa temperatura média de 20 graus. Então, se fala DBO 520, né? É a média em cinco dias é numa temperatura de 20 graus Celsius. Quanto que é consumido de oxigênio em cinco dias numa temperatura média de 20 graus? Aí ele fala, valores altos do DBO no corpo de água são provocados geralmente pelo lançamento de caídas orgânicas, principalmente de esgoto doméstico. Doméstico não tratado, né? A ocorrência de altos valores do DBO vai causar diminuição do oxigênio, né? Que ele é inversamente quanto maior o oxigênio sorrido, menor vai ser o DBO. porque nessa situação aqui você tem muito oxigênio e pouco peixe, até o contrário, você tem muito peixe, muita vegetação e pouco oxigênio disponível. Então, ele fala a ocorrência de altos valores desse parâmetro vai causar o quê? Vai causar a mortandade dos peixes e a eliminação de outros organismos aquáticos. Aí o terceiro parâmetro é o nitrogênio, tá? que é considerado também um nutriente. A gente fala nitrogênio total. Por que nitrogênio total? Porque ele pode ocorrer em algumas formas, como nitrogênio orgânico, amoniacal, nitrito e nitrato. O total é a soma de todos esses. E aí ele fala que os nitratos vão ser tóxicos aos seres humanos, causam doença. Em alta concentração ele vai causar a doença chamada essa doença aqui é com o nome estranho metahemaglobinamia infantil, que é leitado para a criança, pode matar. Aí ele fala que os compostos de nitrogênio são considerados nutrientes por processo biológico, porque a alga ela usa o nitrogênio para gerar oxigênio. só que o problema é que quando você lança muita nitrogênio no corpo da água, o que vai acontecer? Principalmente com fósforo, vai acontecer a eutrofização. Olha lá, o crescimento excessivo das águas provocando eutrofização. Vai acontecer o quê? Que vai prejudicar a qualidade. Quanto mais eutrofica a água, pior a qualidade. ele fala que as principais fontes de nitrogênio são os esgotos sanitários e os refluentes industriais e também a agricultura por causa dos fertilizantes. aí o quarto, quarto, né? Primeiro foi o oxigênio dissolvido, depois o DBO, terceiro o nitrogênio e agora o fósforo. O fósforo é o mesmo problema do nitrogênio, a água usa ele como nutriente, então alto nível de fósforo vai diminuir o oxigênio, vai gerar mau cheiro e também pode matar a vida aquática. Outro problema, coliformes fecais, escária coli, que a gente fala, são as bactérias que advêm das fezes, tanto humana como animal. Então, são as bactérias do grupo coliforme, elas são usadas como indicador biológico da qualidade da água. Eu nem dizia, quanto maior o índice de coliforme fecal, mais contaminada a água vai estar. A contaminação das águas por fezes humanas ou animal pode ser detectada por essa presença de bactérias. Aí a gente tem o famoso pH, que é o potencial hidrogênio que tem a ver o quê? Com a acidez, com ácido ou base, base seria o carinho, é o líquido. Então, ele fala que o pH afeta o metabolismo de várias espécies. A resolução Conama 357 vai falar especificamente sobre o pH para proteção de vida aquática, que deve ser entre 6 e 9, entre 6 e 9. Na vida, em ambiente lente, 6 e 9 é ideal para ter biodiversidade. Abaixo, acima, complica, pode ter mod. Então, ele fala aqui, de água, de torneira, que é o pH 7. Por exemplo, ácido de bateria, pH 0. Água sanitária, pH 14. Ovo, ovo e a salda cáustica, pH 9. É interessante essa escala, tomate, 4 e meio, água da chuva, 5. Aqui você tem uma noção. O sexto parâmetro, temperatura da água. Essa é fundamental, porque uma temperatura muito alta, ela vai comprometer a vida também. Tem peixes que vivem determinadas, são muito sensíveis a temperatura, aumenta 2 graus, aí levanta aquele peixe boiando no mundo. Então, ele fala o quê? A temperatura vai ser influenciada por diversos fatores, como a vada chuva, a declividade, a altitude também influencia muito. Então, os organismos aquáticos, eles são afetados por temperaturas fora de suas limites de tolerância, o que impacta sobre o seu crescimento e reprodução. Só que ele fala que o lançamento de influentes com altas temperaturas também pode causar impacto negativo. Imagina uma indústria que usa água para esfriar, por exemplo, torneiro mecânico ou usava direto para modelar vidro e toda hora esse efluente quente é lançado no rio, não tem jeito. Tudo ali próximo vai morrer, que é aquela água jogada instantaneamente quente no ambiente. Aí você vai ter os sólidos totais, que são os resíduos, que são material particulado, que a gente chama também de sólidos em suspensão. eles são uma matéria que fica após a evaporação ou também muitas vezes que vem do solo. Então, o que acontece? Esses sólidos totais vão se depositar no leito do rio e vai acontecer o quê? Vai acontecer aquele fenômeno que eu falei que é o assoreamento, o assoreamento dos rios. Então, ele fala aqui, que os sólidos totais eles causam dano na vida aquática, depois se depositam no leito do rio, eles estão os micro-organismos e também vão danificar o local de desola dos peixes. O peixe não consegue passar. Aí a gente tem a turbidez, que tem a ver com lembra que eu falei do aspecto barrento? Então, aqui, uma turbidez baixa a água fica mais clara, uma turbidez alta a água fica turva. Então, a turbidez vai indicar o grau de atenuação que um baixo de luz consegue passar pela água. Então, ocorre pela absorção e espalhamento da luz. A principal fonte da turbidez é a erosão dos solos, que tem a ver... A turbidez, ela é uma consequência, ela está fortemente relacionada com sólidos totais. Quanto mais sólidos que tem na água, maior tem que ser a turbidez. Então, a principal fonte de turbidez é a erosão do solo, em épocas de chuva. E também, quando você tem atividade de inundação, também piora a turbidez, porque é muito material escavado, e aí, o volume, a massa de resíduos aumenta. Ele fala que o aumento da turbidez obriga a maior uso de produtos químicos. Porque assim, não é porque a água está turva que ela é potável. talvez a água pode estar um pouco turva, você pode beber ela. O problema é que esteticamente é feio, ninguém vai querer beber uma água que sai marrom, laranja da torneira. Então, às vezes, a companhia gasta muito dinheiro para... Ela usa muito produto químico para tirar a turbidez. Isso daí acaba encarecendo o tratamento da água. Ele fala também que elevada a turbidez também afeta a preservação dos organismos aquáticos. Por quê? Porque ela bloqueia a passagem do sol. Então, às vezes, a água com turbidez, ela tem que ter uma temperatura um pouco mais baixa, porque não incide tanto o raio solar. E aí, se a temperatura baixa, determinadas espécies de peixe podem morrer também. Aí a gente fala aqui a qualidade das águas no Brasil. Então, eu expliquei aqui que são os nove parâmetros que compõem o IKEA. Só a título de curiosidade, o IKEA, ele é uma... como se fosse uma média ponderada. Cada componente tem um peso, certo? E aí, você vai fazer um cálculo que a gente chama de produtório. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele é o produtório desses nove... tem a ver com a multiplicação dessas nove variáveis, e aí você vai ter o IKEA, que é essa tabelinha aqui. Mas isso tem que ficar bem claro para vocês. O IKEA, ele vai de... ele vai de... vou ver qual é o IKEA. Ele vai de 0 a 100. Isso que é o mais importante. professor, oi. Desses parâmetros que você passou, tem algum deles que daria para fazer em casa, já que a gente não tem acesso ao laboratório da ITEC? Tem, mas assim, alguns ensaios você consegue fazer de forma caseira, não me lembro o nome, porque na minha área é química, mas dá para fazer sim. A Amanda, ela chegou a fazer da turbidez, acho que foi a Amanda, ela fez sobre a turbidez, ficou um trabalho bem legal. É, a turbidez é mais fácil, porque visualmente você consegue estipular, quanto tem turbidez. Geralmente, a turbidez acima de 2 mil, a água está bem barrenta, até 50 ela fica, é claro, ela é transparente até 50. Acima de 2 mil, ela fica com aspecto marrom, de lama. Quer ver aqui, por último, que eu queria mostrar para vocês, deixa eu, deixa eu, achar aqui uma momentinha. Espera aí. Deixa eu, a descrição do, 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 do Ikea. aqui, eu vou ler para vocês. olha que interessante, olha que interessante, olha que interessante, um Ikea de 0 a 19, que é a qualidade péssima, ele vai ocorrer em águas com muita carga poluente e fortíssima degradação ambiental, comprometendo a qualidade dessas águas para vários usos, sendo usados apenas para a geração de energia, usados elétricas. Aí, quando você tem um Ikea entre 19 e 36, ele fala o seguinte, é ruim, ocorrem águas com grande carga de poluentes e degradação, geralmente as áreas urbanas, sendo utilizadas somente para geração de energia e navegação também. amarelo, regular, que é o Ikea entre 36 e 51. Ocorrem águas que sofrem grande interferência antrópica e degradação, contudo, podem ser usadas para atividades humanas com o devido tratamento físico-químico. Aí, você vai ter o Ikea bom, que é entre 51 e 79. Ocorrem águas com condições também naturais, porém, podem receber cargas poluentes de forma isolada, porém, não comprometem a qualidade desta água para a conservação da vida aquática, abastecimento e agricultura. E aí, a melhor condição que tem é de 79 a 100, que é o ótimo. Ocorre quando as águas estão em condições naturais sem sofrer nenhum processo degradante da ação do homem, mostrando excelentes condições para a conservação da fauna, flora, abastecimento e agricultura, que são as águas dinâmicas de nascente. Só para vocês ter uma curiosidade aqui, a gente vai ver isso depois, mas só para eu colocar aqui, aqui os parâmetros do Ikea, está vendo? Nove parâmetros, oxigênio de sorrilho, olha o peso dele, está vendo? Então, na fórmula do Ikea, quais são as variáveis que mais influenciam? O oxigênio, que é a fonte vital de ser humano, animal, e os coliformes termotolerantes, que seriam o que? Os coliformes tecais, então a gente tem um peso de 15%. Em terceiro lugar, o pH, mas aí você vai ter os que menos influenciam, sólido e turbidez, 0,8. Aí você tem unidade de medida, está vendo? A porcentagem de oxigênio, NEP por 100 mililitros, miligramas por litro, por miligramas por litro, turbidez é NTU, ou UTI sólida, miligramas por litro e temperatura é grau Celsius. E o interessante, é o que? O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a gente vai ter uma aula sobre enquadramento de rios. O rio pode ter de classe 1 a classe 4. Para o rio pertencer a classe 1, os parâmetros daquele rio têm que atender a esses critérios. Então, por exemplo, um rio só vai ser considerado classe 1 quando o oxigênio do seu vinho dele for maior ou igual a 6. Ele só vai ser classe 1 quando os coliformes fecais forem menores ou iguais a 200. Então, isso aqui a gente chama de enquadramento de rios, enquadramento de corpos rios. Você vai classificar o tipo do rio, a classificação do rio de acordo com os parâmetros que a resolução CONAMA 357 fala. Certo? Então, vamos voltar lá. Então, ele fala aqui, a Agência Nacional de Águas, ela possui uma rede, a Agência Nacional de Águas, ela é de nível federal, nacional, como é que o nome fala, e ela possui uma rede ideológica de 2700 poços de pluviômetro, pluviômetro tem a ver com chuva, pluviômetro tem a ver com chuva. e 1900 poços de pluviômetro, pluviômetro tem a ver com rio, né, fluvial, e compõe os dados de qualidade e quantidade da água e cerca de 2400 poços de monitoramento. Então, se você somar aqui, 2700 por 2400 dá 5100. É que muitas vezes o mesmo posto ele atende tanto para chuva como para o rio, tá? Então, ele fala, com o intuito de agregar os dados quantitativos nos resultados de análise, a ANA, em seus 1340 pontos, tanto de qualidade como quantidade, vão analisar os parâmetros do IqA, como pH, o que é dissolvido, condutividade elétrica, etc. Porém, esses parâmetros não permitem avaliar adequadamente a evolução. Por quê? Porque eles não estão distribuídos de forma homogênea, né? Tá vendo? Tá muito... Tá muito aglutinado em regiões urbanas, só que pouco distribuído em regiões rurais, né? Então, você não consegue fazer um monitoramento adequado, tá? E esse dado aqui é interessante, ó. Posto de monitoramento para 2011, esse mapa aqui, ó. Então, aqui, a gente tem esse dado curioso, ó. A densidade de pontos monitorados no Brasil, em 2011, é de 0,26 pontos para cada mil quilômetros quadrados. Então, a cada mil quilômetros quadrados no Brasil, você vai ter um quarto de ponto. Então, teoricamente, no Brasil existe, se a gente fizer aqui, né? vai chegar igual a 1. Então, você vai ter um ponto a cada 4 mil quilômetros quadrados no Brasil. Então, a cada 4 mil quilômetros quadrados no Brasil, você vai ter um ponto de monitoramento de qualidade da água. Agora, em países como a Espanha, por exemplo, olha os valores, ó. na Espanha, é 2,55 pontos por quilômetro quadrado, né? No Brasil é 0,26. Na França, 1,96. E o Canadá, 0,8. Mas o Canadá tem um motivo, né, pessoal? Porque tem a região lá que é uma região inóspita, né? Por causa do inverno, né? As geleiras. Então, até dá para entender o porquê. Certo? Então, a gente termina aqui a aula falando sobre isso, né? Falando sobre que a alteração dos indicadores da água vai aconselhando de forma natural, mas de forma mais intensa e pior pela ação do homem, tá? E isso daí pode acarretar na extinção da vida aquática. E para facilitar o monitoramento da qualidade da água, a gente vai ter os indicadores que são o quê? Que são a conjunção dos parâmetros. Então, eu falei do IPA, que é o mais conhecido, o IET, que é o índice que está do trope e também outros indicadores, tá? Certo? Aqui está a referência. E o que eu queria mostrar para vocês por fim, que eu acho interessante, se vocês entrarem aqui, ó, no Google, e digitarem aqui, ó, postos de monitoramento água, Ana, olha que legal. você vai entrar aqui em rede de monitoramento, certo? Aí aqui, ó, ele mostra aqui os pontos, todos os pontos, olha lá. E aí a gente pode pesquisar no mapa, então a gente pode vir aqui, visualizar metadatos. Aí, olha que legal. Ele vai abrir o mapa, aí eu vou ver aqui, ó, abrir no mapa e vir. ele vai abrir um webmapa, webmapa é mapa na web, né? Ó, eu tenho um fundo aqui, olha que legal. Aqui são todos os postos monitorados pela Ana, né? Aqui não estão do CTL. Em São Paulo, ó, você vai ter alguns postos, tá vendo, ó, monitorados pela Ana, tá? Então aqui, ó, tá vendo aqui, ó, você clica no ponto, ele fala para você, ó, posto, posto, SP8-466, Bragança Paulista, tá vendo? Então, em São Paulo, né, a gente tem bastante, bastante postos. Agora, por exemplo, ó, Rio Grande do Sul também tem, mas olha que interessante, ó, eu acho que está com erro, Santa Catarina não tem nada, né, ó, tá vendo? Não tem nada, eu acho que tem um problema aqui, ó, não é possível. Tá vendo aqui, ó, Santa Catarina não tem nada. Ó, a gente vai ver que tem bastante postos também na costa, né, litorânea, litoral. Ó. Então, esses daqui são os postos, é, da Ana. Só que também tem o, esse aqui, que é o chamado Infoáguas. Esse Infoáguas é da CTL, você cria aqui um cadastro, e você entra, né? Aí, aqui, olha que legal, você pode vir aqui em Águas Superficiais, consultar qualidade de água superficial. Aí, aqui, você pode escolher, ó, por parâmetro, tá vendo aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero filtrar, por exemplo, por município. Então, aqui, eu quero saber quais são os postos que tem no município. Então, por exemplo, vamos ver, por exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, município de um pequeno aqui. Vou pegar Joanópolis, não sei se é aqui. Não entendo. Não entendo, não entendo. Vamos pegar, por exemplo, Jarinu. Buscar. Ó. No município de Jarinu, existe um ponto. Tá vendo aqui, ó. É o ponto Jume 00100, né? Ele fica no Ribeirão, Jundia e Mirim, localização pro bairro Pitangal. Jarinu, pra quem não sabe, fica lá pro lado de Jundiaí, tá? Início. Quando o ponto for instalado? Primeiro de janeiro de 2002. Aí você clica em Avançar. Seleciona, né? Seleciona aqui o ponto. Avançar. Olha que legal. Período. Tá vendo aqui? Período desde 2002. Então, vamos supor, eu vou pegar desde lá. Primeiro 1 de 1 de 2002 até a data atual, né? Dia 9. Aí aqui, ó, eu escolho o parâmetro. Olha quantos parâmetros tem. Olha só. Você tem carbono, cadmium, coliformes secais, condutividade, DBO, DBO, dureza, ferro, será que tem fósforo? Fósforo total. O que eu poderia fazer? Eu poderia baixar os 9 parâmetros de IqA e calcular o IqA, né? Vamos pegar, por exemplo, o mais comum, né? Vamos pegar a própria turbidez mesmo. Gerar planilha. Olha que legal. Ele vai gerar... Era pra gerar, né? Ele vai gerar... Aqui, ó. Girou uma planilha, tá vendo? Aí você abre a planilha. Olha que interessante, ó. Ele vai mostrar pra você aqui, ó. A data da coleta, tá vendo? Desde 2002. A hora da coleta, né? E o valor, tá vendo? Aqui, ó. O valor. A gente sabe que, por exemplo, a turbidez é um parâmetro físico. E aqui ele dá o valor, ó. Tá vendo? Aí poderia até fazer um gráfico, né? A gente vai fazer um gráfico. Ou você consegue fazer um gráfico. A data da coleta com o valor. Inserir dados. Gráfico, né? Não deu certo. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ocultar aqui. Eu vou pegar aqui. Vou ocultar. Aí aqui eu vou ocultar também. E aqui eu vou colocar número daqui até aqui. É o número, certo? Número. E daqui até aqui é data. Certo? Vamos ver se eu consigo. fazer o gráfico. É, número 7. Deixa eu tentar copiar aqui. data emendê É, aí eu tenho que configurar aqui, não vou ficar perdendo tempo não. Queria fazer um gráfico, tem mais, não deu certo. Mas, tá vendo? A gente consegue baixar aqui os parâmetros, né? Então, você consegue, pelo menos em São Paulo, né? A gente consegue ter uma infraestrutura muito boa, né? A gente tem uma noção de como estão os rios, tá? Mas, também, além de ter o InfoAgos, tem o HidroWeb também. HidroWeb. Aqui, ó, HidroWeb. Tá vendo aqui, ó? Série histórica. Ou mapa. Queria aqui, mapa. E aqui, também, no esquema, vai ter um mapa com os pontos, tá? E aí, você consegue ter a opção de baixar inventário, né? Acho que ele tá fora de ar, do ar. Mas, entendeu? Em São Paulo, a gente tem, pelo menos, três, aí, três dados que a gente pode pegar, né? Da Ana, da CETESB e do HidroWeb, né? Então, tem bastante, bastante material pra trabalhar, tá? Certo, pessoal? Deu pra entender, mais ou menos? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Dá pra ver? Tá vendo?